o bagulho tu gosta muito é carro né velho nu fala isso não filho pode mais carro velho você gosta né eu gosto já arrumou arrumou motor lá do sai fora perdi o se já mandei arrumar o motor do gtr já manda mais já já chegou os bagulho não já não não sei tem que ver com meu pai eu acho que já eu não não sei talvez uma semana daqui a semana ele vai coisar só tem quanto desse no Brasil do meu GTR nenhum só o teu só o meu o meu é único é o único que tem Liberty walk 2 é 2 é que existe vários níveis de Liberty walk né mano Liberty walk é o carro normal ele é um bagulho magrinho um Uno aí o Liberty walk ele deixa o Uno com escada e vai acrescentando os equipamentos no carro customizado é muito foda mano você vai mergulhar nesse universo você fica maluco e aí tipo tem eu tenho o meu GTR ele tem o kit Liberty walk aí tem o Renato Garcia lá que tentou comprar meu GTR mano nós dois brigou mano eu e o Renato Garcia sim mano nós dois tava tentando pegar o mesmo carro mano porque o GTR é carro raro só tem o do David aqui no Brasil e tem os outros mas os outros não é tão bem feito igual a Monalisa a Monalisa ela é igual um ele é esculpida tu viu lá em casa mano ela é esculpida a mão se você for olhar outro carro igual a Monalisa você vai ver que ele é cheio de parafuso em volta dele assim cheio de parafuso na lataria que aquele ali o cara chega igual um grampeador e cola os bagulho em volta não a Monalisa era moldada mano tá ligado né quem teve mais dinheiro levou então aí o Renato Garcia tava igual o leilão mano o carro o carro era 500 mil reais irmão aí vem Renato Garcia não paga 500 mil reais daqui eu falei toma aí ó dinheiro aí o Renato Garcia puta você não vai não toma mais dinheiro nessa brincadeirinha aí morremos na nota filho mas eu levei o carro morreu quanto essa porra não vou falar não você vai achar que eu sou eu achei que eu sou otário mano você é que você comprou uma noite eu acho que é que tu viu mano se eu quiser ter uma coisa e o cara tiver eu tiver dinheiro eu compro essa desgraça mas assim você é isso aí não é uma brincadeira que está se eu sei seu amigo num num bagulho de bicicleta fala assim mano eu vou comprar essa bicicleta hein 70 conto tá eu pago mano você fala mano eu pago 72 para 73 cara cara vira fala mas 50 quanto você leva é isso mano tá ligado mano esse é carro de milão velho mas é um carro que só tu tem é milão é milão mais de uma milha mano é carro 500 mil e foi para mais de uma milha no caso do Renato Garcia que desgraçado Renato Garcia se tu tiver vendo esse aqui irmão quando eu acho que você nem queria comprar o carro você queria que ele era amigo do dono do carro não é mas não é mano e aí vai eu lá isso foi antes do Natal que eu comprei o carro antes do Natal o pior vem agora conta aí andei três voltinha no carro na terceiro carro quebrou seis meses parado meu carro tá não botou óleo na porta do carro veio sem óleo na real cara eu o bagulho foi porque ela é a Monalisa é um carro preparado a um mano tipo eu falo para rapaziada Monalisa é um carro que você liga ele assim ó é igual o Goku quando transforma em volta fica cheio de pedra flutuando assim ó caralho é a mesma coisa você ligar o motor da Monalisa mano nossa que sensacional aí eu li o carro teve esse problema aí porque eu não esperei ele ligar ele esquentar o motor você ligou e já andou já meti 200 por hora nele o carro o carro não fala não é assim que o carro fala faz 0 a 100 enquanto segundo o cara fala assim ele faz de 0 a 250 segundos o seu cara você faz 0 a 250 segundos lá faz te falei mano tipo ele quando você dá uma acelerada nele ele te dá um soco nas suas costas é se você toma um porrada assim o bagulho é muito forte mano é muito forte para você ter noção mano você tá parado com o carro aqui ligado tá nós dois aqui ou nós dois no carro aqui conversando nós tem que conversar assim ó desgraça o que de graça é assim não dá para você conversar normal assim é tu que tu ficava ali na entrada do condomínio naqueles cavalos de pau sabe como é né mano eu passo de madrugada chegando no condomínio aí vejo uma poxa azul uma preta pá e várias marcas no chão aí você vai queimar nós né mano tem coisa que não pode falar né mano aí Renato Garcia tu tá achando que tu faz esses rachinha aí autódromo mano eu não ganhei fama de Drift King à toa não irmão cara faz na frente do condomínio 3 horas da manhã que não passa nem uma moça é moleque o nosso racha é real nós vamos fazer um racha no autódromo eu e Renato Garcia nós dois não tem graça não bagulho no meio da avenida mano não tem como ó o Renato Garcia eu já falei para ele irmão nós vai fazer duas corridas uma que vai ser filmada e uma que não vai ter câmera nenhuma vamos ver você pode ganhar que vai ser filmada mas aqui fora não vamos ver o bagulho é valeu o carro do outro é mano eu tenho as caras mano de jogo de postar um racha valendo o carro eu tenho um GTR igual meu igual eu só tinha o teu desgraça no Brasil não espera espera ele não tem um é detalhe ele não tem um igual ele tem uma réplica não é de verdade não é de verdade mas é só que os body kits dele é da nasca mas é é é não é moldado então a gente fala que o zinho falou é é os com parafusos mas qual corre mais dos dois não tem nem comparação mano sério o nariz tem 1.200 cavalos e o dele setecento setecento manhã você tem noção tem 900 caval nas rodas mano é poxa nas rodas tu tem noção vou te dar uma noção para você ah não tem noção uma maclaren tem 500 o cavalo porque eu tenho 1.200 mas o do do Renato da Garcia tá andando pelo menos né agora imagina só ele faz ele pagar o dobro no carro vai lá e faz o racha com ele pega o carro dele é aí mano mas eu tenho coragem mano de falar assim com o Renato e Renato vamos fazer um racha valendo o carro mano tem que ser mano aí vai ser um hype do caralho vai mano aqui no Brasil mano aqui no Brasil lá na gringa os caras tá no hype da briga né qualquer coisa é o hype da briga aqui no Brasil não vou falar com o Renato falar Renato vamos fazer o primeiro racha valendo o carro mano vamos 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 se o Renato aceitar o top na hora racha valendo o carro mano eu vou de um ninho no trânsito eu me garanto 5 horas na raposo da tarde um trânsito da desgraça eu quero pegar o Azira e os caras com ele correr e eu só costurando ó chego aqui no podcast em meia hora eu vou pegar o carro lá e eu só costurando ó chego aqui no podcast em meia hora Obrigado.